Ó, para de reclamar que as coisas nos filmes não acontecem do jeito que você quer e que os finais poderiam ser diferentes, porque a Netflix tem conteúdo interativo que te permite decidir o que vai acontecer durante o decorrer da trama. Gente, é bem bacana, é bem legal e nós temos dois tipos de conteúdos interativos. O interativo, propriamente dito, onde a trama chega num ponto em que você precisa decidir pra que lado ela vai, pra que lado o personagem vai, qual é a escolha dele e isso vai mudar a trama. E tem também os quiz, onde é basicamente a mesma coisa, só que você precisa responder uma pergunta pra que a cena continue, senão ela trava ali. É muito simples, você vai poder usar os conteúdos interativos da Netflix usando o celular, a TV e o computador. Entra na Netflix, toca na lupinha e procura por interativo. Aí você já vai ter uma quantidade ou a quantidade de filmes e desenhos interativos com os quais você vai poder interagir. Bota pra rodar e a partir de agora eu vou ter que colocar capturas de tela porque a Netflix não permite que o conteúdo dela seja divulgado. Então o que vai acontecer? Colocou o filme pra rolar alguns segundos antes de você ter que tomar a decisão vai aparecer essa mensagem na tela dizendo olha, fica alerta porque daqui a pouco você vai ter que clicar pra escolher uma das opções. E aí as duas opções aparecem, vai aparecer também uma barrinha de tempo então você só tem aquele tempo ali até o tempo se esgotar pra poder tomar uma decisão. No caso aqui eu escolhi o filme Black Mirror e ele tá escolhendo entre uns sucrilhos lá e outra marca de sucrilhos o que vai fazer isso mudar a trama não tenho ideia mas vou até assistir porque fiquei curioso, tá? E é isso, é bem legal. Você tem que parar agora de reclamar que não decide mais as coisas. decide sim, na Netflix você tem conteúdo pra poder escolher o que você quer que aconteça na trama. Gostou? Comenta aqui embaixo o que achou, se já conhecia esse conteúdo larga aquele joinha pra me ajudar e se não quiser perder dicas, né? Como essas aqui, poxa, se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau.